Bom, primeiro, estou agradecendo pela exibição aqui. Eu tive já algumas coisas que foram exibidos aqui há dois anos atrás. Esse é o que vai se mandar bastante aqui. E o exibir está acontecendo no Pericanor, é muito fácil o projeto que vocês têm aqui. E, bom, esse é o primeiro documentário que eu faço. E eu comecei ele em 2009, acho que começou ele. Uns dois, três anos. E eu sempre quis fazer documentário, uma coisa que eu sempre me interessei muito, mas eu nunca tinha, eu não sabia exatamente sobre o que fazer. E daí, na época, eu fazia filme de terror lá em São Paulo. E no lugar que foi exibido o filme, o Viva estava com uma exposição dos quadros dele lá. E a gente começou a conversar assim, no final, na verdade, a gente é vizinho, a gente mora muito próximo um do outro. E eu me interessei muito pelos quadros dele, pelo trabalho dele, pelo que era a chave de arte, a gente começou a conversar. E na semana seguinte, a gente já começou logo a filmar. E logo no início, eu tinha uma equipe, assim, chamava alguns amigos para me ajudar. Mas como o processo foi demorando, 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 e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com aquelas imagens, eu só ia filmando, filmando, filmando. As pessoas foram aos poucos indo embora. Muitas horas de inovação tem? Ah, tem muitas horas. Muitas horas? Eu tenho muito tempo de filmagem. Uma imagem desse. É, porque eu não tinha direção nenhuma, eu não tinha nenhuma coordenada, assim, eu só sabia que eu queria filmar aquilo, eu queria pegar os registros. Eu pensei muito depois, assim, sobre como eu ia montar ele, como ia ser seu estilo, se eu ia entrevistar outras pessoas que conhecem ele, se eu ia botar animações, se eu ia fazer alguma edição com as pinturas dele. Mas eu acabei achando, pois, que quanto mais simples fosse melhor, o Biba sempre me indicou a isso, a tirar o máximo, assim, o que fosse desnecessário. E se trata da vida dele, né? É, é, originalmente, quando eu filmei com o Biba, ele é pintor, ele trabalhou com música, toca bateria também, né? Teve a primeira banda de rock. Ah, trabalhei no jornal já, trabalhei com muita produção de show, muita coisa, hein? É, de show. É, o Cinho nota que diz, a gente, na época a gente era do Rio, os partidos que a gente ficou esclatórios, engenheiros, etc. E eu era um multidia naquela época. Multidia, é um multidia, isso aí. É, e daí, originalmente, eu fui... Tem uma coisa que eram um multidias. É, originalmente, eu fui filmando sobre tudo, mas depois eu me interessei mais pela parte pintora, e daí eu deixei mais como, mais voltada a arte, como eu entrei meus quatro artistas. E daí, finalizou o ano passado, e estamos lançando ele. Não, mas é isso aí, não vou enxergar isso aí. Não, vamos contar. E em novembro, dia 9, eu vou passar o segundo filme dele, que é um filme de ficção, virando a página, né? Página Perdida. Opa, pô, mudei o título? Página Perdida. Ó, eu vi o trabalho, muito bom, tem os efeitoszinhos assim. Aquele ali gosta de fazer efeitos em filme, vai adorar o Jefferson. É isso, então, pessoal. Obrigado. O terceiro filme é o Recado de Família, é uma menção de estima, do Marcelo Noz. Esse Marcelo Noz é da minha...